Maçanópolis está no meio de uma onda de calor. Uh! E tá quente. Quente quanto? Eu preciso me refrescar. Ai, oi, moranguinho. Posso te oferecer o meu sorvete? Ao contrário, eu o chamo de bola com casquinha torna. Se for gelado, tô dentro. Seu freezer quebrou? Ai, não! Todo esse sorvete é delicioso e geladinho vai derreter. Ah, vai ficar tudo bem. Como você pode ficar tão tranquila com isso? Eu sou amiga do universo. É amiga de quem mesmo? Do universo. O universo e eu somos amigos há tanto tempo que eu nem lembro. Por que se preocupar se o universo está sempre observando? Deixa eu ver se eu entendi. Seu freezer quebrou, seu sorvete tá derretendo, mas você não vai fazer nada por causa... do universo? Ah, eu vou fazer alguma coisa assim. Ah, tá legal. Ótimo! Oi, universo. É, amora linda. Meu freezer não tá num bom dia. Queria saber se não for muito incômodo. Pode mandar uma luz? Eu posso não ser amiga do universo. Mas, por sorte, tem uma amiga que pode ajudar. Alguém tá com o freezer quebrado? Uh, que rápido! Eu sabia que podia contar com meu parceiro, meu amigo, meu universo. O gelobô projeta ondas frias por onde ele for. Contanto que ele não esquente muito. Tá legal. É hora do plano B. Ah, vamos ficar bem. Não é, universo? O ventosia 800 se acopla a lateral do seu freezer e lança um ar supergelado. É um pouquinho... forte! Ah, tá, beleza. Plano C. O universo já pode trabalhar. O Mega Turbo Congelador Fruta Isca vai congelar tudo na fábrica de frutas. Inclusive o seu freezer! É, Gotha, uma pergunta. A máquina de congelar devia estar aquecendo? Eu acho que... Não. Ai. Meu sorvete... Derreteu? Ah, universo! Não somos tão amigos quanto eu pensei. Amora linda, a gente sente muito. Não sintam amigas. Não foram vocês que me decepcionaram. Foi o universo que... Fez sopa de sorvete. Hã? Sopa de... Sorvete? Oh! Uh! Que bobinha! O universo estava certo, como sempre. Ah, é, peraí. O quê? O universo queria que seu sorvete derretesse? Pois é. O universo é tão sábio. Moranguinho, pode fazer umas tigelas de waffle? O universo é igual a qualquer amigo. Às vezes ele vê as coisas diferentes de você. É aí que temos que ouvir de verdade e confiar que ele está cuidando de nós. Quem quer se refrescar com uma tigela deliciosa de sopa de sorvete? Uhul! Obrigada, amigo. Não dá pra discutir com o universo. Essa sopa tá ótima. Morango! Não vai deixar a gente entrar? Então, é o banquete de gratidão. E eu convidei por acidente toda a família das minhas melhores amigas. Mas estava tudo bem, porque a tia Pralinei e eu resolvemos. Mas essa colher da sorte causou uma reação em cadeia que destruiu o apartamento. E minhas amigas e suas famílias estão lá do lado de fora e tudo acabado. Você não é a colher da sorte. Você é má. Morango! Meu? Então tá, eu vou. Oi! Beleza, pessoal! E aí? E aí? Viemos pro banquete. Tá tudo bem aí dentro? Segura aí. Ah, Laranjinha, a sua amiga tá legal? Ah, eu não sei muito bem. A gente consegue me dar dois minutos de fita desse... Ah! É, ela sortou. Chifão Macio, um dos pais da Lima. Eu soube que você tem uns sabores interessantes naquele seu carro de sorvete fabuloso. Sabores esquisitos não fazem sentido. Mãe! Rosquinha completa tá fazendo de novo. Mas ele parar! A Mora Linda acabou de... Ficar... Brava? Ah, qual? É... É o que eu sempre digo para minha pequenina Lemon Zest. Sempre tem um jeito positivo de expressar os seus sentimentos. O pai da Gotinha fala de sentimentos? Uh! Lemon Zest. O quê? Até parece que não passa vergonha com a sua família. Moranguinho, abre a porta. Tá ficando estranho aqui fora. Tá ficando estranho aqui dentro também. A gente tem um maçarico. E aí? Morango. Desembucha. Desembuchar? Como? Como assim desembuchar? Desembuchar o quê? Minha colher destruiu a pé, acabou com a comida e eu acho que a pressão destruiu minha tia. E é tudo minha culpa que o banquete tá arruinado. Por que todo mundo tá rindo? Essas datas nunca saem do jeito que esperamos. Ah, posso contar várias histórias? Meu doce, você se lembra quando a Lima quis ficar acordada e dormiu dentro do purê de batatas? Ela acordou com um bigode de batata. Pai! Esse tipo de situação é bom pra construir caráter. A lição que temos que tirar é... Lições mais tarde, amor. Eu tô com fome. Mostra o que a gente pode fazer. Caramba, eu me lembrar disso. A gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar. Oh! Não acredito que tentou esconder tudo. Somos uma família. Resolvemos nossos problemas juntos. Não acredito que tudo deu certo. Eu sabia que daria. Aham. O quê? Colher da sorte. Se não fosse pela colher da sorte, nada disso teria acontecido. E isso não é perfeito. É, até que é perfeito mesmo. Desculpa duvidar de você. Ah, uma autêntica torta do interior. Eu adorei. As coisas estão fantásticas na fábrica de frutas. Parece que todo mundo adora a minha cozinha autêntica do interior. Olhem pra mim. Eu sou uma frutinha simples do interior. Eu faço doces simples pra gente simples. E uso tudo combinando. O que foi? Ela usa. Eu não ligo pra como ela se veste. Ela tá roubando todos os meus clientes. Temos que mostrar pra essa abóbora do interior como as coisas funcionam em Maçanópolis. Oi. Somos suas vizinhas. Sou caixinho de framboesa. Meu food truck é aquele. Ah, e essa é a azedinha. Aquele é seu food truck? Pelo chiclete. Que coisa linda. Nossa. Não é nada comparado a essa coisa que você tem aqui. Você é a maior novidade do pedaço. Obrigada. Então, o que eu posso fazer por você, amiga nova de food truck? Uma torta de morango? Estruda de morango? Pano morangô? Esse é novo. A gente quer tudo o que tiver sobrado. Querem tudo? Vendi tudo. Quem vendeu? Eu. Eu vendi. Tá legal. Eu espero que essa coisa toda de garota de cidadezinha do interior não canse logo. Como assim? Aqui é Maçanópolis. Temos que manter as novidades. Ou os clientes vão embora. A coisa de fruta do interior é fofa hoje. Mas se começar a mofar... Tchauzinho, fruta. Morango! O que foi? É que eu vendi todos os doces. Isso é incrível! Incrível hoje. Amanhã? Tchauzinho, fruta. Vão cansar do meu jeito do interior. As frutas vão cansar dos meus doces. O universo a trouxe aqui por uma razão. Por que tá pensando isso? Mistério desvendado. Olhem! Já ouvi falar. Vão ser delicioso. Venham todos até o Framboesa Suprema. E comprem doces autênticos do interior. Erra! Ah, não! Elas não fizeram isso! Vamos, morango! Vamos resolver isso! Caixinha de Framboesa, o que você fez? O quê? As pessoas gostam mais dos meus doces autênticos do que dos dela. Seus doces? Os doces são meus! Você comprou e roubou toda a minha... A minha vibe! Como ouça! Todos os seus doces são de morango. Os meus são de morango e de framboesa. E tem um laço! Viu? Qualquer um faz doces do interior e as pessoas já decidiram. Olá, moranguinho! Você é do interior! Isso é autêntico? É... Bom, a fruta que fez isso sabia muito bem o que estava fazendo. Talvez tenha pesado um pouco na framboesa. Se vocês gostam de misturar sabores, que tal eu fazer o meu autêntico bolo de café de tutti-frutti pra dar a vocês da cidade um verdadeiro doce? Framboesa me fez sentir que ser eu mesma não era o bastante. Mas depois ela tentou roubar tudo o que me faz ser eu. Pode tentar vender meus doces como sendo seus, mas só tem uma confeiteira de Belleville em Maçanópolis. E ela não vai alugar algum. Tchauzinho, fruta! Eu vou esmagar essa frutinha! Aí, me dá um guardanapo! Tá legal. Vou por isso bem aqui. É, tá bom? Ou aqui? Ai, eu não sei! Como tá se adaptando na fábrica de frutas? Ainda tá nervosa? Nervosa? Eu? Não, não. Por que? Por que tá perguntando isso? Você mudou essas tigelas de lugar dez vezes e só cheguei a um minuto. Nervosismo pré-confeitaria de família. Felizmente, eu sabia do que ela precisava. Aqui. Isso deve ajudar. Um presente? Uh, tia Praline, não precisa me dar uma... Uma colher empoeirada e velha. Obrigada. Isso é... Que confeiteira não precisa de uma colher a mais? Ninguém. Ninguém tem uma colher como essa aqui. Ela foi passada na nossa família de confeiteiro pra confeiteiro, de fruta pra fruta. Ela é especial. Dá sorte. E vai ser seu utensílio mais valioso. Assim que se acostumar com ela. Ha! Me acostumar com ela? É uma colher. Me ensina a sua arte. Vamos começar. Tá legal. É uma colher. Hã? Isso. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu sou uma mestra da colher. Você tá pronta? Tá legal. Então, sério mesmo. Eu pensei que a colher fosse meio esquisita no início. Mas, segurá-la me faz sentir que... Gerações de confeiteiros me ajudam enquanto eu aço. Dá uma olhada. A colher, sem dúvida, me fez melhorar. É, eu ouço eles agora. A família tá muito orgulhosa de você. E agora que eu aprendi a arte da colher, sinto que consigo resolver qualquer coisa que a fábrica de frutas me mandar. Ah, aprendeu? Ah, que coisa mais fofa. Ah, qual é? Olha o que mais poderia acontecer... Me ensina a... É o bastante pra um dia, jovem fruta. É preciso uma vida toda pra aprender a arte da colher. Uh, ainda sou boa nisso. Rocambole, não! Aqui, garoto! É, e aí, amiguinho? Acho que essa edição das incríveis aventuras da Tangerina Demolidora é sua e não do rocambole, né? É a nova brincadeira dele. Pegar as minhas coisas pra eu seguir ele. Eu não tô gostando. O que vocês estão fazendo? É, a Pudim tá me ajudando a treinar jogando massa na minha cabeça quando eu não tô olhando. Vocês, frutas caipiras, fazem umas coisas estranhas com seus bichinhos. O que? Essa colher dá sorte. Ela vem sendo passada pra todos os confeiteiros da família até chegar em mim. O morango soberano não seria tão bem sucedido sem ela. Você não acredita nisso, acredita? Por que não acreditaria? Moranguinho, frutas como a gente tem sucesso porque trabalha duro. E não por causa de uma colher velha e bobinha. O que tem de bobo em acreditar que uma colher é mágica e dá sorte que quer o seu melhor e te ama por quem você é? É sério isso? Escuta, moranguinho. Minha colher! Eu preciso dela! Coca-Cola! Não! Vamos pegar a sua colher normal que não dá sorte de volta. Você não sabe se ela não dá sorte. Eu já entendi o que eu faço aqui. A minha sorte ajudou. Não me previno. Sigo o destino. Tenho meus sonhos, vou com tudo. Não penso assim. Por isso eu não curti. Trabalho duro é o que aprendi. Sorte não é plano. Destino não tá dando. Meus sonhos acontecem do melhor de mim. Temos mais de uma maneira pra fazer o que a gente quer. Temos mais, mais de uma maneira. Temos mais de uma maneira pros sonhos, pra isso tudo. Temos mais, mais de uma maneira. Somos campeões melhorando o nosso dia. Não importa o que pensamos, tem mais de uma maneira. Somos campeões melhorando o nosso dia. Não importa o que pensamos, tem mais de uma maneira. Eu e você, nós somos uma Mas nós fazemos diferente Está ok? Estamos muito bem Está funcionando por aqui Somos iguais e a gente sabe Muita sintonia temos que não acabe E não precisamos estar lado a lado Porque nós somos verdadeiras demais Temos mais uma maneira pra fazer o que a gente quer Temos mais, mais de uma maneira Temos mais de uma maneira pros sonhos pra isso tudo Temos mais, mais de uma maneira Somos campeões melhorando o nosso dia Não importa o que pensamos, tem mais de uma maneira Somos campeões melhorando o nosso dia Não importa o que pensamos, tem mais de uma maneira Tem mais de uma maneira pros sonhos e isso tudo Ah! Minha colher! Por que ela nos trouxe até aqui? Não foi a colher, foi o rocambole! Moranguinho, sou a Kiki Lima do Petisco na Cidade! Eu sei! É você! Você se lembra de mim? Com certeza! A frutinha batalhadora incrível na fábrica de frutas! Isso, batalhadora! Exatamente! Olha, eu tava pensando em onde gravar o nosso próximo episódio! Que tal na fábrica de frutas? Sim! Desculpa, sim! Nossa! Seria incrível! Ai, eu também acho! Preciso ir! Te vejo depois! Tchau, eu te amo! Que sorte eu ter te encontrado! Ah, com certeza foi! Sorte! Foi só uma coincidência! Com licença, estamos procurando figurantes para o novo filme da Tangerina Demolidora! Alguma de vocês é fã da Tangerina Demolidora? Eu adoro a Tangerina Demolidora! O que tava dizendo? Não acredito! Uhul! Lima majestosa! Se livra dessa bebida comum e prova isso! A limonada com flor de sabugueiro da Casca Rica! O melhor carrinho de bebidas na fábrica de frutas! De nada! É, o que é que foi isso? O bread pudding tem agido estranho a semana toda! Experimenta esses elásticos! Eles são menos bregas que os seus! De nada! O que é que é? A história dos pesos de porta? Isso! Você curte livros! De nada! Você precisa de uma armação melhor! Brad, meus óculos têm um grau bem alto! De nada! Acho que ele tá tentando ser legal! Isso é ainda mais assustador! Vou investigar isso a fundo! Brad, você tá sendo legal com a lima! De um jeito estranho e esnobe! Por quê? O que quer dizer? Olha, eu sei que você e as outras frutas mais não gostam de mim! Frutas mais? É sério, é? Olha, eu sou um grande fã da lima-limão! Ela é a única outra fruta por aqui com algum estilo! É lógico, né? Já que o pai dela é estifão macio, o maior design de toda a grande maçã! Você sabia disso, né? É claro que eu sabia! É? Eu não sabia disso! Ele acabou de lançar a edição limitada do colete estifão macio perfeito pra todas as estações! Eu tenho os melhores contatos da cidade, mas eu ainda não consegui um! Não! Não! Oh! Sim! Não! Então, tá usando uma frutinha gentil e inteligente como a lima pra conseguir uma roupa? Não! Eu fiz umas coisas legais pra lima, uma fruta da qual eu poderia ser amigo pra ela ser legal e conseguir um colete pra mim! Você deu uma limonada de um carrinho diferente pra ela! Um livro que ela não vai ler, óculos que ela não pode usar e ainda ofendeu os elásticos dela! Por acaso você viu aqueles elásticos? Talvez a lima te ajude se você for honesto! Até parece! Então eu tenho que falar pra alguém que mal me conhece que eu quero um colete que o pai dela fez! Por que ela me ajudaria? Hein? Porque é assim que amizades funcionam! Se quiser mesmo se tornar um amigo da lima, então tente ser amigo dela! Confie em mim, eu sou muito boa com amizades! Oi, lima! Então, que bebida você recomenda? Tem certeza que não quer beber a da casca rica? Desculpa por aquilo! E sobre o livro? Obrigada! Escuta! Não acabei! Se você quiser os óculos, eu posso até colocar o seu grau louco nele, sem problema! Ah, isso é muito... Ainda não acabei! O seu cabelo é lindo e os novos elásticos iam destacá-lo ainda mais! Mas os seus não são bregas! Ah, nossa! Estou acabando! Eu fiz tudo aquilo pra você me ajudar a conseguir o novo colete do seu pai! Mas eu também sou um grande fã seu! Você é tão... autêntica! Então por que você é sempre tão... você? Eu não fui sempre um criador de tendências! Eu costumava ser tímido e meio desajeitado! E às vezes é mais fácil tirar sarro de outras frutas antes que elas façam isso com você! Mas uma fruta me falou que eu devia tentar ser honesto! Então, eu não ligo o precolete, mas eu queria conhecer você melhor! Olha pra trás! Minha nossa! Você está bem? Você... você é... Bread Pudim, esse é o meu pai! Pai, Bread Pudim! Oh! Então isso é seu! Ah! Ai, minha paçoca! Mas por que? Talvez eu tenha escutado a sua conversa com a Moranguinho! Eu também quero te conhecer melhor! É engraçado quando não é snob! Mas agora você tem um colete pra provar! Querido, ele está ao contrário! Viu só, Budim? Eu te disse que era boa com amizades! Os negócios na fábrica de frutas estão bombando! O que é flantástico! Só tem um probleminhazinho! Eu não consigo assar rápido o bastante pra contentar todo mundo! O que é um bom problema! Bom, mesmo assim, é um problema! A minha avó Geleia diz que todo problema tem uma solução! Eu não entendo nada de conserto de fornos, mas conheço uma fruta que entende! Aí, Gotinha, o que acha? Eu ia falar com a fruta certa! Eu vou te entregar um forno como nenhuma fruta já viu! É, nada de loucura! Um pouquinho maior, talvez uma segunda grade? É, tá! Claro, outra grade! Entendi! Tá legal! Me avisa se precisar de... E lá foi ela! Eu vou transformar esse forno numa pera de... Achá! Gotinha, o que você fez? Ele é bem grande! E cinza! Eu sei! É glorioso! Seis bocas, quatro grades e... Eu liguei nos tubos de energia de frutaíscas do seu truck! Poderoso! Energeticamente eficiente! Esse forno não tá aí pra brincar! Eu acho que posso trabalhar com isso! Com seis bocas, posso finalmente fazer todas como cores do doce de patê choux que eu queria experimentar! É! Tá legal, Gotinha! Vamos ver o que o seu forno faz! A Gotinha de Limão me ajudou demais! Fiquei com medo que ela se emocionasse e causasse algum tipo de desastre! Mas acho que eu devia ter confiado nela! Não, deixa pra lá! Tá aí! É, Gotinha! Acho que o forno é poderoso demais, sei lá! Como assim? Ele é ótimo! Talvez eu consiga regular um pouquinho! Ai, não! Ai, não? Ah, não, o quê? Ai, não, o quê? Corre! O doce ficou ótimo! Eu vou fazer alguns ajustes! Menor! Tá bom! Menor! Menos explosivo! Ai! Menos explosivo! E? Rosa! Rosa! Ai, fala sério! Tá legal! Rosa! Apresentando o forno frutífero! Agora sim, esse forno é a cara da moranguinho aqui! Eu ajustei a entrada de frutaiscas pra que o forno não voe pelos ares! Mas ele ainda é muito poderoso! Mesmo ele sendo... Rosa! Obrigada, Gotinha! Oh, bugicanga! Eu nunca vou poder misturar massa com essa batedeira velha! Batedeira, é? Eu posso dar uma olhada! Que batedeira? Uh, o quê? Você disse batedeira? Eu não sei do que você tá falando! Eu vou misturar a moda antiga! É, não preciso inventar mais nada aqui! Não, não precisa mesmo! Mais um ótimo dia! Amo nosso trabalho! Tô animada! Quem mais tá animada? Uh, eu tô acabada! Na hora de fechar, eu não tenho mais nenhuma energia, sabe? Tá precisando de energia? Peça esta fruta! Você, eu, amanhã de manhã! Isso vai ser épico! Eu... Tenho escolha? Não! Pra isso que servem os amigos! Te vejo amanhã cedinho! Hã? Com o que foi que eu concordei? Eu quero ser a melhor que eu puder! E agora posso ajudar a Morango a ser a melhor que ela puder! Pra que servem as melhores amigas? Ah! Cadê a... Manteiga e o croissant! Bom dia, Morango! São quatro da manhã, ou seja, é... Hora de dormir mais quatro horas! Agora vamos, vamos, vamos! Se veste e começa a se mexer! Ah! Isso foi um erro! Eu devia ter... Ah! O que é isso tudo? Hora... De... Treinar! Peraí, deixa eu ver se eu entendi! Eu falei que tô exausta e a sua solução é mais exaustão! Engraçada! Vamos! Isso! Uh! Eu não tô legal! Ai! 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 Moranguinho? Eu desisto. Eu ainda não tenho energia. Já faz o quê? Dias? Semanas? Vinte minutos. O quê? Laranja, obrigada pela oferta, mas exercícios são claramente a sua praia. E acho que nós duas concordamos que com toda certeza não são a minha praia. Ai. Eu não entendo. Amigos devem fazer as coisas que gostam juntos. Mas ela detesta treinar e eu adoro. Eu amo os treinos do mesmo jeito que ela ama confeitaria. Laranja? Por quê? Vamos lá. Eu te entendo. Confia em mim? E eu tenho escolha. O que é isso tudo? Você vai ver. Treinar não é a sua praia, mas é importante se exercitar. E já que a sua praia é confeitaria, vamos te deixar mais forte fazendo o que você faz melhor. Vai! Mais um! De novo! Com força! Você consegue! Ih! E aí, olha... Bom dia, frutinhas! Que dia lindo, né? Você tá... cheia de energia. Laranjinha criou exercício só pra mim! Aí, vamos criar exercícios pra vocês. Lima pode ler, Amora faz revezamento de arte e artesanal. Gosta! Podemos fazer levantamento de motor! Ah, laranja. Não acha que ela tá um pouquinho energizada demais? São as endorfinas. Deixa ela, vai acabar se acalmando. Isso, beleza. Alguém me dá um bloco de anotações. Vamos fazer uma lista de exercícios pra cada fruta da fábrica de frutas. Isso vai ser épico! Exercícios! Cheguei! Ah, meu santo bolinho! Você quase me mata de susto. Essa é a intenção. Tá chegando a noite do susto. É a minha primeira noite do susto em Amazonópolis. Eu preciso criar um cupcake bem assustador! Eu sei que você vai criar algo assustadoramente perfeito. Ah, se vira o fantasma, diga que eu mandei oi. Desculpa, quem? Amora, espera aí! É, calminha. Você disse fantasma? Isso, o J. Quincy Cupcake. Ele era o dono da fábrica de frutas quando ainda era uma fábrica de bolinhos. Ai, nossa, o J. Quincy era perfeccionista. E checava todos os cupcakes pra ver se tinha manchinhas. Até que ele ficou perula! Alguns dizem que seu espírito ainda vaga pela fábrica à noite. Julgando qualquer confeiteiro fazendo hora extra. Sozinho. Mas você nunca viu o fantasma do J. Quincy Cupcakes, né? Ah, poxa vida! Quem me dera! Eu tento encontrá-lo há anos. Talvez essa noite você seja a frutinha sortuda. Divirta-se. Um fantasma obcecado por cupcake? Nossa, que legal. Muito legal. É, demais. É, bem um pouco bizarro. Olha, Moranguinho tem medo de fantasmas. Vamos fazer uma noite do susto que ela nunca vai esquecer. Uh, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Pegue sua colher da sorte e cozinhe. Não precisa ter medo de nada! Uh, são só as luzes, Moranguinho. São só as luzes. Prontinhas, me mordam! São só as plantas. Ai, é só uma placa enferrujada, Moranguinho. Você tem que se recompor. Seja como a Mora, seja como a Mora, seja como a Mora... Minha castanha do céu! Você nunca vai ter inspiração pra assustar se tiver medo demais pra se inspirar. Fique calma. Tá bom, o que foi agora? Encanamento ruim, é sério? Sou eu, Jay Quincy Cupcake. Quem ousa confeitar na minha presença? Quem eu não? Eu não tô confeitando. É você! É você, Moranguinho! É a única vez que eu não quero que reconheçam meus doces. Ninguém gosta dos seus docinhos, caipiras. Volte pra Berryville! Bem que o universo me disse que a Moranguinho era uma frutinha de sorte. E agora finalmente conheci o fantasma da fábrica de frutas. Como vai, Sr. Cupcake? E solta! Ah, você conheceu a Moranguinho? Ela é uma perfeccionista como... Este aqui é o Jay Quincy Cupcake. Ah, ele devia provar um dos seus cupcakes. Não, Amora, estão quentes. Tudo bem, meus dedos são como sorvete e ele é um fantasma. Ai, tá quente! Pelo chiclete! Vocês três são o espírito reencarnado do Jay Quincy Cupcake? Eu sabia! Caixinhos de framboesa? Azedinha? Pão pudim? Por que estão tentando me assustar? É isso! Obrigada, obrigada, obrigada! Ai, só pra confirmar. É meu bolinho deli-susto! Cada mordida tem o sabor escondido pronto pra surpreender! Framboesa, azedinha e recheio de pudim! Nossa, isso é assustadoramente gostoso! Como você teve essa ideia? Sério, Amora? Mas você tava aqui comigo. O inverno mágico é uma data tão bonita! Paz na terra, generosidade com outras frutas... Presentes! Podemos começar a trocar presentes? Podemos! Quando estivermos todos aqui! Cadê a moranguinha? Tô aqui! Eu tô aqui! Eu... Isso tá pesado! Ai! Eu não quero me gabar, mas presentes de inverno mágico... São super a minha praia! Porque o presente perfeito mostra que você entende seus amigos! E eu trouxe o presente perfeito pra todos eles! Acho que esses são os presentes mais perfeitos de todos! Eu não sei se são os mais perfeitos, mas... Esperem por mim! Cheguei! Consegui! Eu não queria perder a troca de presentes! Trouxe os presentes mais perfeitos pras minhas frutas preferidas! Pra mim, isso não é um concurso! Porque se fosse, sem dúvida, eu venceria! É uma tradição de família! E é o melhor presente que eu posso dar! Uma música! Chegou a época de ser feliz! Eu... Adorei? Tem mais... Coisas? Depende de você! Esse é o presente! Fazer a música juntos! Uma música como presente já é bem bobo, mas uma música que ainda nem terminou? Eu prefiro ganhar meias! Ai, olha, não dá bola pra aquelas frutas! A gente já entendeu! Tenta de novo! Chegou a época de ser feliz! Não tem graça, não! É sem comparação! A mágica está no ar! Muita alegria é sem comparação! Mas sem você não é bom, não! Os sons e os aromas doces Vou assar meus doces aqui Todos amigos se reúnem pra comer Todos nós vamos nos divertir A cantoria não acaba mais Vejo as luzes que brilham demais Quando juntos fazemos mais Decorações interessantes Diversão como quiser Mas sem você não tem graça, não! É sem comparação! A mágica está no ar! Muita alegria é sem comparação! Mas sem você não é bom, não! Os presentes já estão aqui É bastante pra você e pra mim E as meias cheias de doces Bolos, brinquedos e videogames! Ah, diversão como quiser Mas sem você não tem graça, não! É sem comparação! A mágica está no ar! Muita alegria é sem comparação! Não, mas sem você não é bom, não! 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 Obrigada, Huck! O inverno mágico não se trata do que você dá Mas pra quem você dá! E o Huck deu pra todas nós uma coisa muito especial! Mas eu ainda dei presentes muito bons! Mais três e meia, duas reuniões e uma aula de yoga Depois disso eu tô prontinha! Perfeito! Assim que eu terminar esse donuts de geleia de morango Te encontro no Garskone! Você disse Garskone? Tia Praliné vai me levar pra uma noite de garotas O Garskone é o restaurante mais badalado de Maçanópolis! A comida é... O que você vai vestir? Eu ia usar isso aqui Feche o food truck Vamos às compras! Eu não sou muito de moda Não preciso me empetecar toda pra jantar com a minha tia Moranguinho, precisa se empetecar pra jantar com a tia É o Garskone! Fruta em flor é o lugar pra encontrar o visual perfeito pra hoje Ai, eu não sei não, Lima Isso aqui parece chique demais pra mim É, por que tá me olhando desse jeito? Freely, flowy, fantasy Grande, ousada Seja livre Freely, flowy, fantasy Grande, ousada Seja livre A noite é chique, não é casual Diversão, melhora o astral Vamos, não espere sua grande noite Grande noite! Você não sabe o que usar Estou aqui, não se desespere Chegou seu momento pra brilhar Seja a melhor Brilhe mais que todo o resto Seja a melhor frutinha em exibição Clamurosa, sem igual Tenha muito alto astral Seja a sua melhor versão Freely, flowy, fantasy Grande, ousada Seja livre Freely, flowy, fantasy Grande, ousada Seja livre Ache um look com seu perfil esplêndido Sem ser sutil Chapéu, vestido, sapatos Que são demais Meu visual tem que ser meu Para mostrar quem eu quero ser Olha, agora você pegou a minha luz Seja a melhor Brilhe mais que todo o resto Seja a melhor frutinha em exibição Clamurosa, sem igual Tenha muito alto astral Seja a sua melhor versão Freely, flowy, fantasy Grande, ousada Seja livre Freely, flowy, fantasy Grande, ousada Seja livre Seja a melhor Brilhe mais que todo o resto Seja a melhor frutinha em exibição Fabulosa, sem igual Mantenha o alto astral E será a sua melhor Ver Freely, flowy, fantasy Grande, ousada Seja livre Bem, o que você acha? É... Eu acho que esse visual deve ser perfeito Para o Garskone Só que não é tão perfeito para mim Quer saber? Eu não estou com fome mesmo Talvez eu só diga a tia Praline Para marcar uma outra noite Eu acho que quando se trata de moda Eu posso me deixar levar um pouquinho Oh Espera! Donut de geleia! Geleia é o quê? Ninguém liga para o que está do lado de fora De um donut de geleia É o que está dentro que importa Se vestir bem é legal Mas eu sei que não importa o que você use Vai ser um grande sucesso Você é você! Seja quem você é Tranquila, sem estresse Ache um look que seja seu Brilhe mais que um superstar Só por ser quem você é Essa é a sua melhor versão Você está fabulosa! Bom, é tudo graças à minha guru da moda Lima Limão É claro! Olha, você parece muito ligada na moda Eu sempre tento parecer o melhor de mim Isso sim é uma árvore de inverno mágico Ai Tá legal Vamos fazer isso Oh, perguntinha Por que a Zedinha está atacando a árvore? É ela quem decora todo ano Inverno mágico Nossa Hora de decorar Essa árvore é como a minha alma Mas, mas, mas árvores do inverno mágico Deviam ser luzes mágicas e brilhantes da esperança Não tem mais ninguém que possa Quem sabe... Espera um biscoitinho Eu tive uma ideia A gotinha ia ser uma boa Mas ela vai falar não Por que iluminar uma árvore É super a cara da gotinha? Quem decora a árvore precisa fazer um discurso Quando acenderem ela E a gotinha? Ela não é a frutinha mais extrovertida Então... Por que você está fazendo essa cara? Sabe quem é uma frutinha extrovertida? Eu! Quem seria melhor para transformar a gotinha numa roadora? Oiê! A gente decidiu que você vai decorar a árvore do inverno mágico esse ano Não, não Não, 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 não Não, eu não faço discursos Mas você pode deixar esse lugar mais incrível do que qualquer outra frutinha Ah, isso é verdade E o discurso? Vai ser moleza depois que a gente te transformar numa máquina de discursar Por favor Ai, tá bom Máquina de fazer discurso ativada Ai, na minha cabeça não estava tão ruim Tá bom, o que eu tenho que fazer? Use palavras descritivas Você não está iluminando uma árvore Você está iluminando o espírito da estação É bom você encarar todo mundo com um olhar Tipo, aí, você, escuta o que eu estou falando O quê? Se ficar nervosa, é só imaginar todo mundo com roupa de baixo Que nojo! E por último, sorria, seja você mesma, fale com o coração e vai ser perfeito Pegou tudo? Ótimo! Agora mostra pra gente E aí? Então... Eu... Quero iluminar... Muitas frutaíscas Roupa de baixo, todas nós temos Resumindo Árvores Eba! Tá legal, isso foi... Bem... Viram? Por isso eu não queria iluminar a árvore desde o começo O problema em ser uma frutinha extrovertida é que... Às vezes você esquece que nem todas são extrovertidas como você É... Gotinho Não quero falar sobre isso Não quero falar nadinho Eu sei, eu sei Só me escuta Eu não devia ter te forçado a fazer algo que não queria Você é perfeita do jeito que é Você é tão boa decorando Hã? É... Bom, se eu não precisasse fazer um discurso eu ia adorar Por que tá fazendo essa cara? A vantagem de ser uma frutinha extrovertida é que você pode falar pelas suas amigas que não gostam de falar Se livrando de regras bobas como a de fazer um discurso A minha amiga Gotinha vai deixar o seu trabalho falar por si mesmo Isso sim foi demais, Gotinho É, eu sou demais mesmo Pãozinho cruzado, isso é horrível Pra que essa gritaria? Meus bolos de morango Eu botei eles pra esfriar e olha só Eu até coloquei um aviso bolos quentes, coma quando estiverem bons Mas não, alguém decidiu chegar e devorar todos Isso queimam meu assado, sabia? Quem faria uma coisa tão horrível? Posso encontrar o culpado Isso! Lima é uma detetive incrível Isso é um donut? Acha uma pista? Faça um lanche Eu li um monte de mistérios da Arassa Christie Sei todos os truques pra descobrir quem, o quê, onde, quando e por quê E eu também adoro donuts Eu acho que não tem muitas pistas pra seguir Tá tudo uma bagunça Sim, essa cena de crime é uma bagunça Ninguém comeria bolo assim Estamos claramente procurando por um animal Um animal? As patas dessa gata não fecham com as marcas no bolo Portanto, ela é inocente Caramba, você é muito boa Ah, eu ainda nem comecei O Furão Ardido Nosso próximo suspeito Ele é? O que é que você sabe sobre isso, Furão? Nem pensar nisso O Ardido jamais roubaria de uma confeiteira tão doce e generosa como a Morango Obrigada, Hulk Além disso, ele passou o dia todo comigo É, aí, deixa a gente ajudar Não vai ficar um saco de farinha sem checar Nem um ser sem interrogatório Nem uma torta para trás Eu estava num beco sem saída Investiguei todos os animais Segui todas as pistas Mas não consegui nada Você tá... fazendo narração agora? Aqui, Hulk Pode ficar com o último pedaço Porque eu não mereço Ah, obrigado É, tá tudo bem, Lima Você fez o que pôde Só vou ter que vigiar melhor e... Foi o Hulk quem fez isso Eu jamais faria Você comeu meu donut como um animal Igualzinho aos bolos Por que eu roubaria da Morango? Ela me dá bolo de graça É... como é que é isso aí? O aviso dizia Bolos quentes, coma quando estiverem bons Morango gosta da minha música Ela me acha bom Então, ela deixou os bolos ali pra mim Não era isso que o aviso dizia, né? Não mesmo Nem um pouquinho Uau Então quer dizer que eu roubei os bolos É... Super roubo Só... Uau Ai, me desculpa, Morango Eu pensei que fossem bolos de agradecimento Pela minha ótima música Eu te acho muito bom E eu acho que a sua música é muito boa e dançante Só pergunta da próxima vez Ainda tem mais um mistério Por que come bolo desse jeito? Campeão de comer bolo da Feira de Maçanópolis Três anos seguidos Não há jeito melhor de comer um bolo Tá legal, pessoal Em posição Preparar, apontar Vai! Fica mesmo mais gostoso assim Outro mistério Resolvido A melhor coisa de morar em Maçanópolis é que sempre tem algo incrível acontecendo Como hoje a fábrica de frutas está tendo o desafio do fruto dourado É, eu não sei o que é isso Mas parece legal e eu vou ganhar Atenção Todo mundo toca o fruto dourado Se tirarem a mão por qualquer motivo, estão fora Quem continuar em contato no fim Ganha o prêmio secreto que está dentro Três, dois, um, vai! Somos só nós agora Nós somos incríveis Pronta pra desistir? Nunca! Ei, o que acha que tem dentro disso, afinal? Ah, um estoque infinito de livros Eu vou precisar de mais marcadores Livros? Não mesmo É uma mobilete slicer ZX Kiwizaki Foi mal Não tem como uma Kiwizaki caber dentro do fruto Mas o que cabe são frutaiscas Frutaiscas o suficiente pra abastecer minha maior invenção A máquina máquina Uma máquina que faz máquinas menores Que foi? O que as máquinas menores fazem? Eu vou te responder depois Aposto que o prêmio é a música perfeita Então, tem uma caixa de som aí dentro Não Só uma música Vai tocar uma vez e desaparecer Pra sempre É uma teoria interessante O que você acha, moranguinho? Granulado! Peraí Não, não, não Gotas de chocolate Não! Gotas de granulado Uhul! Ou flocos de coco com uma picada de... Morango? Ai, que coisa chata Então, isso quer dizer que a Amora é a vencedora? Aham Aham Esse pombo é tão interessante, gente Ai Se nós não temos um vencedor Eu acho que o mestre de cerimônias Leva o prêmio Na verdade, acho que ele é o vencedor Frapê tava preso aí esse tempo todo Eu não acredito que não percebemos Você falou mesmo que quem estivesse em contato no fim seria o vencedor Ah, tá bom O sapo venceu a competição Uhul! Vamos ver o que tem dentro É... Um cartão presente Pro... Espa... Goiaba? Isso é... Sério? Que chatice Legal? O cartão presente pode não ser o que a gente imaginava Mas... Talvez seja exatamente o que Frapê queria O que que um sapo ia querer com o cartão presente de um spa? Tudo está saindo Plantástico na fábrica de frutas Nosso amigo Hulk tá se encaixando E até bom pudim tá de boa Uhum Uhum Ei amigo, brilhe mais Você, a música Já chega disso O que tem um pouco de música? O problema é que é muita música Em toda parte Eu não consigo fugir Só fica no seu... Você não tem carro Não Eu vou aonde a música me leva Uhum Acontece que todos os vendedores da fábrica precisam de um carro Sem carro Sem você Se ainda é de lado triste Se não tem carro O Brad Pudim tem razão Quem trabalha aqui precisa de um carro É isso? Hulk pode trabalhar num dos nossos carros Assim todo mundo ganha O Hulk pode ficar Nós ganhamos ajuda Três explosões azuis Dois mini verdes Um laranja deluxe Entendeu, Hulk? Uhum Vamos ver como se sai anotando pedidos Quero um jato grande de mix de lima e limão Com calda extra e metade gelo Quer um pequeno? Grande Calda extra? Metade de calda Metade fruta Metade gelo Ah, tá Ah, tá, tá É, calda extra Não 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 Que tal ajudar a gotinha de limão? Chave inglesa Não 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 De onde é que veio esse frango? Ah Nos inspire com novos sabores criativos Agora feche os olhos O que você vê? Eu vejo... Baunilha É... Mais alguma coisa? Sorvete de baunilha Talvez alguma coisa mais desafiadora Sorvete de baunilha... Numa casquinha Bum Que impressionante Sua energia é simples Devia compartilhar com o mundo Só não aqui Tá legal Vamos ver como se sai assando os pedidos O forno aquece bem rápido Então... Sempre use as luvas de forno E... Eu guardo as luvas bem... Huck! O que tá acontecendo? Nada Que bom que a música é minha paixão Porque eu não sei fazer mais nada Eu sinto muito mesmo, Huck Não chore, minha canção não acaba Porque tenho amigos que são vocês Que amam minha arte Com ou sem cartão É isso? Em vez de o Huck trabalhar nos nossos carros Temos que ajudá-lo a conseguir o dele O carro de fruta o quê do grande Huck Vocês fizeram isso por mim? Uau! Ei! Por que ainda tá aqui? Eu já falei Sem carro Sem saída E não tem Nada nesse mundo Que possa mudar... Olha só, Brad As meninas fizeram o meu próprio carro musical De fruta o quê? Fruta o quê? Frutinhas tão contrário Mexa isso Asse aquilo Desculpe se eu invento isso Você vai me expulsar daqui